O bilionário Elon Musk afirmou nesta terça-feira que vai transferir as sedes principais da SpaceX e da rede social X para o Texas. O anúncio foi feito após uma lei na Califórnia bloquear a obrigatoriedade imposta aos professores de avisar aos pais sobre possíveis mudanças na identidade de gênero de um estudante. Essa é a gota d'água, escreveu Musk no X. Devido a essa lei e muitas outras que precederam que atacaram tanto as famílias quanto as empresas, a SpaceX transferirá sua sede principal de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas, escreveu. O magnata da tecnologia também disse que está transferindo a X de sua sede principal em São Francisco para Austin, algo que já havia mencionado antes, mas sem concretizar. Musk já transferiu a sede da Tesla de Palo Alto para Austin. O magnata já expressou seu profundo desdém pelo uso de pronomes neutros e frequentemente zomba dessa prática nas redes sociais, desqualificando-a como parte de uma agenda progressista. O governador Kevin Newsom sancionou a lei na última segunda-feira após um polêmico processo legislativo. O texto reverte as decisões em distritos escolares conservadores, que ordenaram que os professores notifiquem os pais caso um estudante mude o nome ou peça para usar instalações ou participar de programas que não coincidam com seu gênero oficial.